Galera esperta do YouTube, nós vamos gravar mais uma questão aí. Para um concurso, foram disponibilizadas 12 vagas. O número de candidatos inscritos nessas vagas é de 480. A razão entre o número de vagas e o número de inscritos nesse concurso é... Isso é uma coisa muito comum em concurso, né? Tem 12 vagas e tem 480 candidatos. Tá, galera? Então, nós vamos fazer o quê? Simplificar. Como todas as frações, todas as respostas aqui têm um em cima, é porque nós podemos dividir aqui por 12 e aqui por 12. E aí nós já vamos encontrar o resultado. Então, vamos fazer aqui 480 dividido por 12. Dá 4, né? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1 dá 4. 0, 0, 0. Então, sobrou 0 aqui. Então, dá 40. Então, 12 dividido por 12 é 1. 480 dividido por 12 é 40. Então, a alternativa é 1 sobre 40, letra D. Pessoal, gostou aí do vídeo? Dá um like aí especial, todo especial para nós. E agora, vamos para o momento espiritual. Galera, tudo que Jesus falou vai passar o céu e a terra, mas não vai passar as palavras de Jesus. Jesus disse assim, atende fé em Deus, acredite em Deus, busque Deus e volte para Deus. Em verdade, eu digo, se alguém disser a este monte, erga e te lança-te ao mar e não duvidar em seu coração, mas creia que se fará o que diz, será feito. Então, o segredo da nossa vida é ter fé verdadeira. Não é aquela fé falsa que troca Jesus, que troca Deus por outras entidades espirituais, pelo Pedro, pelo João, pela Maria. Aqui está dizendo assim, Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.